Quando eu cheguei falei que eu cheguei aqui para depois de 38, 39 anos que eu fui Jorge, que foi o último goleiro argentino aqui no Flamengo, que eu chegava para fazer minha história, para conquistar títulos. Eu hoje tive a possibilidade de bater o record, já tive a possibilidade agora de ganhar a Taza Guanabara e agora estamos na final do Carioca, acho que é o próximo objetivo que a gente tem pronto para levar um atalho para o Flamengo e para a gente que é muito importante também. Ross, a gente vê muitos jogadores do Flamengo sendo chamados para suas respectivas seleções, a gente tem casos do Brasil, do Uruguai e do Chile. Queria saber, você que não tomou nenhum gol em jogo oficial esse ano, vive a expectativa de ser convocado na seleção argentina? Eu acho que cada jogador tem essa expectativa, essa esperança de ser convocado pela seleção. Agora tem a possibilidade de Fabricio entrar na convocação da seleção brasileira, Eric, que já vem sendo convocado pelo Chile, Arrasca, Varela, Nico e vinha também pelo Uruguai. Eu tenho essa esperança, mas eu tenho que fazer meu trabalho aqui para depois ter essa possibilidade de ter essa convocação. Essa convocação, assim que eu tenho que seguir trabalhando, melhorando para que esse momento se chegue, bem-vindo e se não a gente tem que seguir trabalhando para sempre fazer o melhor. Ross, hoje você conquistou uma meta individual, mas isso também é muito fruto de um trabalho coletivo com os jogadores de defesa, meio-campo, ataque, todos os jogadores em campo. Queria saber de você como tem sido o trabalho junto com os zagueiros, os laterais, a parte defensiva do Flamengo. Eu acho que é um trabalho muito bom, não só o que dá para falar, mas o que se vê dentro do campo. Não só o zagueiro, o lateral, mas os meias, o atacante, o mesmo Pedro que tem essa vantagem de defender, de correr, o Arrasca, que é o meio mais criativo, que tem essa vantagem de correr para trás, recuperar a bola, ir no chão. E isso é algo que contagia, contagia todo mundo para ter essa vantagem de recuperar a bola. A gente sabe que se recupera a bola na metade do campo adversário, tem mais possibilidades, está mais perto do espaço do gol. E isso é o que a gente sempre vai tentar, que sempre ter um bom sistema defensivo dá também confiança, não só para mim, mas também para a defesa, tudo, o time, tudo, que sabe que está mais perto de vencer. E isso é o que a gente sempre vai procurar, vencer. Rossi, boa noite. Primeiro, parabenizar você pela marca, uma marca que dura mais de 40 anos. Queria saber de você, você tem noção da importância dessa marca num clube como o Flamengo, em cima de um goleiro que é o Cantarelli, um goleiro muito conhecido no Flamengo? Queria saber de você, se você tem essa noção. Acho que quando eu escolhi vir para o Flamengo, eu sabia do grande que é o Flamengo, o time mais grande do Brasil. E hoje vai ter essa marca, esse record na minha carreira profissional, na minha vida aqui no Flamengo, que recém começa. Eu acho muito importante, estou muito feliz, feliz, mas também eu sempre tenho que agradecer, não só aos proprietários de goleiro, ao Matheus, ao Diogo, que sempre trabalham conosco dia a dia, mas também ao time tudo, a comida, o trabalho que a gente faz dia a dia, a gente do vídeo, a gente que trabalha na cocina, toda a gente que trabalha no CT, é muito importante para nós e ele faz com que a gente esteja bem e depois responder dentro do campo. Então, não só para mim, mas também para todo o Flamengo que trabalha para sempre, fazer o melhor. Eu sinceramente não sei mais qual é a sua posição, porque você é um verdadeiro coringa e todo mundo gostou da sua atuação, independente que o Fluminense não tenha conseguido a sua classificação, o sonho do Tri, mas o objetivo foi alcançado na sua avaliação. Você gostou da atuação do time, André? Bom, André, acho que o nosso time teve uma grande mudança de postura hoje, acho que o jogo foi decidido junto pelo primeiro jogo. Nosso time acho que deixou de fazer o que deveria, depois que voltaram das férias, focamos muito na Recopa e acabou que, depois que ganhamos a Recopa, acabou que o time ficou um pouco acomodado e precisou tomar 2x0 no primeiro jogo para acordar. É mérito para a equipe do Flamengo. Agora a nossa equipe estreou de verdade na temporada. Agora vamos ter outra mini pré-temporada para passar. Queria que você falasse um pouquinho da torcida, porque você falou que o Fluminense foi campeão da Libertadores, foi campeão da Recopa e hoje o torcedor acabou não comparecendo. O que você acha que tem a ver com esse retrospecto que você falou e o quanto que esse jogo pode ser fundamental para uma virada de chapa? Ah, cara, torcida eu não sei. Acho que... Eu sei que só quem apareceu hoje acreditava na virada, acho que o torcedor tem todo o direito. No ponto de vista dele, o time está jogando bem, acho que por isso que eles apareceram. Mas o importante é que na temporada passada eles nos apoiaram a temporada inteira. essa temporada, tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Esse jogo serviu muito de aprendizado para nós. O professor Diniz nos mostrou isso, que a gente tinha que fazer tudo diferente, que a gente fez no primeiro jogo. Tudo que a gente treina não fizemos no primeiro jogo e essa semana foi uma semana excelente de treinamento. Conseguimos depor o nosso ritmo hoje, conseguimos colocar a nossa cara, mas era um placar muito difícil de reverter. O time do Flamengo é uma equipe que se defende muito bem e acabou que ficou muito difícil. André, o que tem faltado nos clássicos, 12 jogos sem vencer clássicos? O Felipe Melo falou aqui, corrigindo, a última zona mista falou que quando era preciso, o Fluminense vencia clássicos. O que faltou nesses dois jogos? O que tem faltado também nesse ano contra os clubes rivais aqui local? Cara, estamos com 13 clássicos sem vencer, mas se você buscar um pouquinho a memória, somos bicampeões do Carioca. Acho que se a gente for olhar por esse lado, vai acabar trazendo uma pressão que não existe. Nosso time é um time que vem de evolução, evoluindo pouco a pouco. 2022, para quem não sabe, o Diniz pegou nosso time em 15º colocado, terminamos naquele ano em 3º colocado. Chega em 2023, bicampeão, campeão da Libertadores, voltamos agora um mês depois de todo mundo. Depositamos toda a nossa energia na Recopa. Isso acomodou muita gente, atrapalhou muita gente nesse Carioca. Não é desculpa de nada, parabéns para o Flamengo, para o time que venceram. Acho que o nosso time estava focado em outras coisas. No primeiro momento, a Recopa era mais importante e acabou que o Carioca demos um pouco de azale nas últimas rodadas. Acabou que eu falhei contra o Botafogo. Talvez se a gente ganhasse aquele jogo, esse time ia passar em segundo, ia ter vantagem, ia ter mais tempo para treinar. Então, acho que a gente não deve olhar para esse lado, acho que a gente tem que olhar para o lado positivo, que o time está com os treinos. Fechou? Legal. Obrigado.